E o caminho que anda E vai resmungando talvez uma dor Quanta pedra levaste e outra pedra deixaste Sem vida e amor Vens lá do alto da serra No ventre da terra rasgando sem dó Eu venho do amor com o peito rasgado De dor e tão só Não viste a flor se covar O teu corpo beijar e ficar lá pra trás E tens a mania doente De andar só pra frente E não volta jamais E o caminho que anda O mar te espera E não corre pra mim Eu sou o mar que espera Alguém Que não volta pra mim E o caminho que anda O mar te espera E não corre pra mim Eu sou o mar que espera Alguém Que não corre pra mim E o caminho que anda E vai resmungando talvez uma dor Quanta pedra levaste e outra pedra deixaste Sem vida Sem vida e amor E o caminho que anda E o caminho que anda O mar te espera E não corre pra mim Eu sou o mar que espera Alguém Que não corre pra mim Eu sou o mar que espera Obrigado.